Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre deploy blue and green. Então eu recebi diversas perguntas sobre qual é a maneira de fazer um deploy dentro de um ambiente, principalmente na AWS. E para alguns dos alunos a alternativa era deploy blue and green, porque ela atende muitas necessidades e ela acaba sendo uma das alternativas com quase zero indisponibilidade. Vocês vão entender o porquê. Então como funciona blue and green? Primeiro eu vou ter que mostrar um ambiente. Ah, e antes de eu começar, só para lembrar, eu não tenho caneta verde aqui. Então o blue vai ser o meu azul e o green vai ser preto, é como se fosse blue and black. Enfim, vamos lá. Então acontece, nós temos nossa aplicação, vou colocar ela aqui, nossa aplicação blue. Então eu vou considerar que ela é um servidor, vou colocar esse 2 que é o servidor dentro da AWS. Essa aplicação blue, ela funciona perfeitamente. E ela tem uma conexão com o nosso banco de dados. O que acontece? Tem só um pré-requisito de quase todas as aplicações. Isso tem que ser feito. É difícil um banco de dados ficar dentro do mesmo servidor. Ele tem que ser externo, ele tem que estar em outro lugar. Tem que ter uma camada diferente aqui. Então o banco de dados tem que ser externo para essa alternativa funcionar, tá pessoal? Então já mantenha isso em mente. Aqui nós temos a aplicação rodando. Então essa é a nossa aplicação versão produção. Então ela está funcionando perfeitamente. Aí beleza, nós temos o nosso cliente. Então nós temos uma pessoa aqui. Essa pessoa é o nosso cliente. Nosso cliente, o que ele vai fazer? Ele vai acessar a nossa aplicação. Vou colocar uma aplicação www, como se fosse um site. Mas não obrigatoriamente, precisa ser um site. Então esse site, ele vai bater em algum lugar. Esse site pode bater no DNS. Nesse DNS, vamos supor que ele resolva para a sua aplicação. Então aqui no DNS ele fala, esse site resolve por IP 1.1.1.1. Ótimo. Então você tem aqui a sua aplicação funcionando perfeitamente. Aí o que acontece? Você tem uma... Essa daqui é a versão 1 da sua aplicação. Então vou até colocar aqui em vermelho. Essa é a versão 1 da sua aplicação. E ela roda muito bem. Agora você tem uma versão 2. Então você clonou esse servidor, né? Você copiou ele, criou uma nova... Um outro novo servidor. Que ele vai ser o seu servidor green. Então aqui é uma outra EC2 rodando a sua aplicação. Mas o que acontece? Nessa daqui você tem a versão 2 da sua aplicação. E essa daqui, veja que ela é a nossa versão green, que é a versão nova. Mas ela não está em produção. Aí para pensar comigo o que tem que ser feito para funcionar. Primeiro, nessa nova versão ela tem que conversar com o banco. Então você consegue fazer isso daí. É basicamente um arquivo de conexão. Você coloca o IP, senha e aí enfim, você já tem o acesso ao banco de dados. Então isso daqui tem que estar funcionando, né? Mas claro que vai estar funcionando porque você fez o teste. Aí beleza. Você tem... Simplesmente você faz os testes nessa daqui. Você pode eventualmente ter um segundo link no DNS que resolve para ela. Você faz todos os testes. Quando você faz todos os testes, você fala, essa versão 2, ela está funcionando. Ela é uma versão segura, ela é uma versão estável. O que você faz aqui é muito simples, pessoal. Você vem no DNS, você fala, ó, DNS, você está apontando para o 1.1.1.1.1. Mas eu não quero mais isso. Eu quero que você aponte para o 2, ou melhor, para o 1.1.1.1.2, que é o nosso segundo servidor. Aí você remove esse daqui. Aí você fala, você não vai apontar para esse. Aí ótimo. Quando o seu cliente for acessar o site, o DNS vai resolver para esse 2. Simples assim, pessoal. E funcionou. Aí se eventualmente os seus clientes começam a reportar um problema, falam, não, está com um problema aqui, não sei o que. O que você faz? Você vem no DNS, mata essa conexão e troca o resolver para 1.1.1.2. Desculpa, 0.1, né, que é a versão nosso, que é o nosso blue. Então, galera, o blue é a versão de produção, o green é a versão anterior. Para você restaurar é muito fácil, você só troca o DNS. Mas, claro, aqui algumas pessoas podem falar, mas o meu ambiente é um pouco mais complexo. Quanto complexo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Principalmente na AWS agora. Então, vou até apagar aqui que a gente vai começar de novo. Vamos supor que você fala, eu uso auto-scaling. Auto-scaling. Então, como que a gente faz? Inclusive, tinha uma situação que era com auto-scaling. Vamos supor que você tem um auto-scaling aqui. Esse auto-scaling atualmente tem EC2, EC2, EC2. E o serviço está rodando. Se necessário, ele vai criar mais, mas atualmente ele tem três. Então, o serviço de auto-scaling, ele está rodando aqui no seu ambiente blue. Então, está ótimo. Quando a gente usa auto-scaling, já falei em outros vídeos, você precisa de um Elastic Load Balancer. Então, eu vou colocar um Elastic Load Balancer. Um ELB. Que conversa com o seu auto-scaling. Isso aqui é AWS. Isso aqui não tem nada demais que você tem que fazer. Eu já falei de outros vídeos. Se você não assistiu, não deixe de ver os vídeos que eu coloco aqui no canal. Então, o ELB e o AS, eles já comunicam. E o que acontece? O ELB, ele tem um CNAME. Ele não tem um IP, ele tem um CNAME. Aí, o que você faz? Você vai aqui... Vou ter que diminuir isso daqui, né? Temos a camada do DNS ainda. Porque esse CNAME que ele entrega não é um CNAME que a pessoa vai digitar lá no browser para acessar ou na aplicação dela. Então, ela precisa ter um DNS ainda no meio tempo. Se for AWS, mais fácil ainda. Porque você vai ter um Route 53, que é muito fácil de usar. Então, beleza. O Route 53, eu vou considerar aqui que é o nosso serviço de DNS. E quando o cara acessa o nosso www, ele cai no DNS. O DNS, ele joga para Elastic Load Balancer. E o Elastic Load Balancer, a pessoa, a vez, trabalha com auto-scaling. Ótimo. Aí, o que você faz? Você vem aqui. Você fala, eu tenho o meu ambiente green agora. Esse ambiente green também é um auto-scaling. Nossa, coloquei o desenho errado, então, né? Então, ó. Igualzinho. Ele também é auto-scaling. Ele é um AS. Mas ele é meu AS green. É o meu ambiente novo. Esse está rodando a versão 2. E esse é a versão 1. Aí, na versão 2, ele tem um S2 aqui. Só uma. Porque ele não está escalando. É uma versão teste. Você vai fazer todos os testes nele. Todos os testes necessários. Se necessário, você fazer o teste. Criar um ELB. Você não é obrigado, tá, pessoal? Mas se você quiser criar um ELB para testar, ótimo. Você a conecta na sua aplicação através do ELB. Se não, você não é obrigado a ter um ELB. Eu já vou explicar o porquê. Então, tá bom. Você faz isso daqui. Você tem o seu ambiente de teste. Se você testou tudo e está tudo 100%, está funcionando bem, você tem que ir para o próximo passo. Que é chavear para o nosso ambiente green. Mas o que você tem que tomar cuidado, muitíssimo cuidado é... Se você tem aqui rodando três servidores e aqui um servidor, na hora que você fizer o switch, você imagina que três servidores, magicamente um servidor vai atender ele. Então, isso pode gerar um problema para você, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora de fazer esse switch. Então, para isso, garanta que você mexa lá nas configurações do AS, para ele começar com três servidores. Aí ele lança mais dois servidores. Então, esse é dois. Aí ele lança outro servidor. E ótimo. É bom você ter a mesma quantidade de servidores na hora de você fazer esse deploy, para não impactar seus clientes, tá, pessoal? Aí fechou. Agora, o que você tem que fazer? Simples. Você troca o DNS para apontar para o seu ELB. E final feliz. Você tem a sua aplicação já trabalhando na versão dois. Deu problema? No DNS, a mágica aqui está no DNS. Você manda para cá. Aí vamos supor que você não quer um ELB. Não sei. Talvez você fale, é muito caro para mim, que é 17 dólares na AWS em torno. Mas beleza. Você fala, não quero nem gastar isso. Eu quero uma versão. Eu quero diferente. Eu não quero trocar meu ELB. Eu quero manter o mesmo ELB, porque eu tenho algumas configurações lá e eu não quero ficar recriando e se preocupando com isso. Ótimo. Tranquilo. Qual a diferença? O DNS não vai mudar nada em nenhum deploy que você for fazer. Ele sempre vai resolver para o ELB. mas no ELB você vai ter que trocar a configuração do autoscaling. Aí você vai falar, não quero mais essa. Você vai colocar essa no lugar. E aí, pessoal, ele vai funcionar da mesma forma. Ele vai registrar os servidores daqui. Então, é assim que funciona um deploy blue and green. É um deploy com baixíssima indisponibilidade, porque ele praticamente não tem disponibilidade. O que o cliente estava fazendo aqui, todos os dados dele tem que estar dentro do banco de dados. Então, os dados tem que estar aqui dentro, porque na hora que ele mudar de servidor, ainda vai existir uma comunicação aqui. Então, os dois estão comunicando com o banco. Então, ele tem que continuar com as comunicações e os dados, ele tem que estar aqui. Agora, se o cliente armazena dados dentro do servidor, aí já é furada. Nem ia funcionar por causa do autoscaling. Mas beleza, você tem que manter isso em mente. Tudo tem que estar externo. Então, estar externo funciona e simples. Final feliz. Então, é assim que funciona um deploy blue and green. Se você ficou com qualquer dúvida, galera, não deixa de colocar nos comentários, que eu estou respondendo sempre que possível. Se você ainda não me segue no Instagram, eu estou postando lá todas as novidades que eu estou colocando. Tem também no meu site bastante conteúdo, treinamento gratuito. Tem alguns materiais que você consegue pegar lá para você aprender e te ajudar bastante. Porque a minha ideia é que vocês se tornem um ninja em AWS, em cloud em geral, mas principalmente em AWS, que é onde eu estou focando mais. Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, só me avisar. E até o próximo vídeo.